Seja bem-vindos ao canal do Brenão Hoje a gente vai falar simplesmente do melhor pivô Que já passou pelo futsal carioca E o melhor pivô do futsal brasileiro Vander Carioca, a lenda Simplesmente top 10 gols do Vander Carioca A lenda E fé, pô Top 10 gols e fé Galera, lembrando que se você quiser adquirir sua camisa de time Corre lá na Drape Store As melhores camisas do futebol brasileiro E do futebol europeu estão lá As seleções também que são coisa linda, irmão Então corre na Drape Store Valeu? Ative esse cupom aqui, ó Brenão5 Tá estruturado o negócio Pra você adquirir seu desconto lá, beleza? E pra você que tá cansado de perder dinheiro apostando por conta própria Eu vou apresentar a vocês a Scout Green A Scout Green é um grupo que vem se consolidando Com resultados bem significativos E que vai te ajudar a você ter uma renda extra Pra você aprender a operar no mercado Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também O link pra vocês chamarem ele no WhatsApp Vou deixar aqui o link do Instagram pra vocês conhecerem Então chama lá o pessoal na Scout Green Fala que viu esse vídeo Fala que veio através do Brenão Que você vai ter uma condição muito melhor, beleza? É o grupo de FIFA, futebol, cantos, galgos e basquete Tudo que você precisa pra você aprender a apostar De maneira correta e eficiente Com gestão de banca Então chama o pessoal da Scout Green E vem fazer um dinheiro com a gente Vambora! Lembrando que a lenda Vander Carioca Ele agora tem a CVG Acessoria Esportiva É uma agência que ele criou Pra poder estar agenciando os atletas E futuros talentos aí de todas as modalidades Então eu vou estar deixando aqui O Instagram da agência do Vander também Vocês poderiam estar conhecendo Poderiam estar seguindo E poderiam estar vendo Todo o trabalho desse cara Que ajuda muito o futsal carioca E que vai ajudar agora A carreira de diversos atletas também Não esqueça Não esqueça Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E vambora Simplesmente a gente não está no YouTube Porque quem fez a porra do vídeo fui eu E vamo lá, pô Jogo de quinta-feira Emendou de primeira Lavou, largou Vander GOOOOOOOL Ih, avô, avô Do Joinville Vander Vander Soltou no pé do homem A caixa Os deuses do futebol falam Vai, dá no pé do cara No pé do homem A caixa Não tem o que fazer O rebogou nos pés Logo de quem Do Vander Pra estufar a rede E comemorar Não vim, né? Não vim não, né? Arculino de vôlei Transmissões especiais Olha o giro do Vander GOOOOOOOL Irmão, eu vi esse jogo aí Eu tava vendo esse jogo aí Eu não lembro o ano, tá ligado? Eu não sei se foi 2011 2012 Eu tava vendo esse jogo aí Ele é pica Esse giro pra esquerda aí mata, irmão Eu dizia Vander Carioca É um perigo Dentro da área E ele recebe Ó o pivô Ó o pivô Girou aí de perna Esquerda A bola está na rede Parece fácil Tudo igual Um Carlos Barbosa Um Petrópolis Olha subir o marcador Leandro Gárez Tocou na frente Vander O goleiro Saiu Vander 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 Carioca GOOOOOOOL Do Corinthians Irmão Essa atmosfera Essa atmosfera Porra Do Parque São Jorge O Corinthians Não tinha ganho liga Ganharam a liga esse ano Tá ligado? É Absurdo Absurdo E a frieza do cara Precisava fazer o gol Tá ligado? E ele mete logo Debaixo da perna Logo do Thiago Apenas Do Thiago Tinha no mínimo 15 mil pessoas Nesse ginásio No mínimo Cantando aquela assim Aqui tem o bando de louco Louco Porti Corinto Esquece Olha aí Pica Ele é muito diferente Seu arma Pra dar uma Uma puxeta Dessa daí Eu isolo a bola E sou xingado Por todo mundo E ainda me machuco Essa puxeta Acertar essa puxeta É pica Esqueça A gente do goleiro Muito frio Sou eu Do um porradão Aí outro Porra Mano Esse é pica Esse é pica Ele dá a trombada Com o maluco Cranhota Dá pra pegar Cranhota Filma 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 Só os cobras Apenas ele o 12, né, o Falca e MT Manuel Tobias apenas devia estar fraco o vestiário, né que isso, irmão vai tomar no cu, tu tem o Manuel Tobias e o Falcão pode te servir, esse cara aí porra irmão, que giro que giro que giro esse jogo de giro aí é infalível pela finalização Deus o ajuda ele faz isso até hoje se tu pegar o videozinho do jogo do Magia aí é a mesma balançada que ele dá até hoje caralho Schumacher, Falcão, Tobias e Vander caralho que formação irmão, que quarteto agora o primeiro, hein vai tomar no cu porra, vai tomar no cu caralho, que golaço que golaço irmão, ele é craque Vandão é craque não tem jeito não tem jeito mano, se você gostou do video se você assistiu até o final deixa aí nos comentários para mim, sua opinião deixa nos comentários qual gol você acha que faltou qual gol você colocaria nesse top 10 se você concorda comigo ou não se inscreve no canal valeu compartilha com seus amigos aí mostra pra galera essa lenda aí que hoje em dia é muito difícil deixar um pivô com essa qualidade beleza tamo junto galera até o próximo video um abraço tchau tchau